Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e hoje vamos fazer mais uma missão de Watch Dogs, aqui é a nossa primeira torre do CTOS, então vamos lá. Compraram um rifle de assalto, ok então. E aí, amigo. Compraram o rifle de assalto. Opa, qual rifle de assalto que eu tenho que comprar? É esse aqui, eu acho, né? 416 é esse mesmo, tá. E rifle de assalto. Parece o Trevor até. Muito obrigado. Durante as últimas semanas, os centros do CTOS em Chicago têm aumentado sua segurança devido a diversos ataques do grupo de hackers ativistas DeadSec, quando questionada sobre as mudanças na segurança representante... Olha, eu tenho o Ford K, na verdade. Oh merda, eu não tenho nada. Tá. Agora eu tenho que ir para o próximo lugar. Vamos lá então. Pô, eu achei que esse era o meu carro. Que estranho. Bom, vamos lá então, em direção à missão. Parece um carrinho da Renault, na real. Um Ford K com o símbolo da Renault. Ai, 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 ai. Destruí todo o carro. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Podem reclamar que eu dirijo mal nos comentários. Podem reclamar. Tá liberado. Olha a merda. Passe para os batidores. Não é pouca merda não, hein? Localize um guarda com código de acesso. Primeiro eu tenho que achar... A... Tal da câmerazinha. Isso aí. Droga. A câmera não deu muito certo. Máquina de refrigerante. Seria legal poder fazer isso na máquina da faculdade. Localize um guarda com código de acesso. Bom, vamos lá. Muito bem, a gente tem que encontrar ele com a tal da câmera. Vamos fazer tudo funcionar ao mesmo tempo. Parece familiar. Mais uma armadilha. Olha só que legal isso aqui. Se fode aí, amigão. Ah, não consegui matar ele. Ah, não consegui matar ele. Vamos cuidar. Só pode ser brincadeira. Tcham. Muito bem. A gente tem que eliminar os guardas, então é uma boa... Usar os equipamentos dos inimigos e o cristal. E matando eles sem precisar entrar em combate direto. Muito menos esse tipo de combate direto melhora, na verdade. Aqui tá. Vem mais dois aqui. Ora, ora. Achamos. Isso aí. Código de acesso encontrado. Oi, amigo. Ah, o cara tem uma câmera. Muito bem. Esses idiotas... Tá foda, hein, gente. Pena que eu não consigo explodir mais nada, eu acho. É, parece que não. Bom, se eu conseguisse matar o resto deles. Sem que eles me incomodassem. Abaixa a guarda. Ah, não sei. 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 Tá, vamos lá, então. Tá, vamos lá, então. Isso aí, chega aqui, amigo. Ah, não sei. Ah, não sei. Não me parece ter algo para se preocupar. Ah, não me parece ter algo para se preocupar. Não é nada demais Isso aí, acho que ninguém ouviu Acho que eu me enganei Bom, vamos invadir o local então Isso aí, todo mundo morto, maravilha Muito obrigado Agora sim Bom, vocês viram, dá pra executar as missões De maneira um pouquinho mais Mais sutil Em vez de sair tocando a puteira em todo mundo Isso aí Vamos lá então, minigamezinho do hackear O que que eu tenho que fazer aqui? Ah, claro Muito bem O CTOS é nosso Isso aí Sim, Sandra Estou olhando a rede enquanto falamos Você conseguiu seu acesso E eu consegui o meu O sistema do perfilador está online Os terríveis segredinhos de todo mundo Estão apenas a um clique Essa coisa está ressaltando tudo no distrito Poderia tirar proveito de algumas coisas Fique de olho no tráfego online Pode haver-me cenários na rede Se eles podem me ver Eu também posso vê-los Beleza, preciso ver Fiz muito barulho por aqui Me dá um tempo para rastrear a sua ligação Eu falo com você Dentro da casa de alguém Tadam Isso aí Árvore de habilidades Combate, hackear, condução, itens criados Vamos lá Para hackear Não Combate Saque rápido Peguei um criminoso pelo sistema de detecção de crimes Não Ainda não posso Merda Bom Bom galera Eu fico por aqui Curtam, se inscrevam Favoritem Deixem comentários E até a próxima Tchau pessoal